E aí, pessoal, beleza? Vamos estar voltando aqui com a nossa série de Phoenix Point. Vamos estar fazendo essa missãozinha aqui, mano. Buscando o Dr. Symes. Vamos lá. Mission Briefing. Esse sítio arqueológico talvez esteja relacionado com a civilização antideluviana descoberta por Randolph Symes. Vambora. Vamos atrás. Deixa eu só ver os itens que eu estou equipado aqui com os personagens. Ah, eu preciso de alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. A munição, vai. Munição para mim. Eu estou sem granada. Granada era importante. Vamos vir aqui. Você está bem equipado. Não precisa de nada. O Shotgun está ok. Vai precisar de isso aqui para consertar as partes augmented do corpo dele. Vamos ver. Você não precisa de nada. O Prophet não precisa de nada também. O que é essa Sniper aqui? Não, essa Sniper aqui é ruim. A minha é melhor. Bom. O Novato também não precisa de nada. Vambora. Na real, peraí. Esse Novato, ele é Infiltrator, não é? Ele é um Infiltrator que tem... Será que eu uso ele com Shotgun ou não? Não, eu vou tirar. Depois eu build esse Novato para usar umas armas legais. Vamos começar a missão? Espera, deixa eu ver se ele tem pontos para adicionar rapidinho. 25, 25. Vanish. Não, isso aqui é ruim. On Slot é bom. Vamos pegar Speed, vai? Speed ajuda ele mais. Vambora. 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 Não, não posso esperar. Ih, mano. Set de Willpower só o Prophet. O objetivo está bem ali, mas eu estou com medo de avançar da porra. Vamos avançar até aqui. Já está lá. Por lá. Tem inimigo? Ah, lá no meio. A gente provavelmente vai ter que matar todo mundo nessa missão aqui. Já está lá. Ah, tem um bisorinho ali, ó. Tem esses bichos aqui no meio. Vale a pena já meter um tiro? Não vale a pena já meter um tiro, não vale? Desabilitamos o quê? A carapaça? Desabilitamos a carapaça dele. Deixa eu ver aqui. E demos dano na metralhadora. Mas ele não vai morrer. Infelizmente. Eu poderia... Dar um Overwatch? Acho que não. Acho que eu vou só correr pra cá. Pronto. Tate no Yusha. Acho que o certo é eu correr com todo mundo por um lugar só. Mas vamos correr pra cá? Vamos vir pra cá pra frente? Ah, não dá pra vir pra cá pra frente. E eles me acertam dali. Tipo... Aí é foda. Vamos mirar pra cá com a doze? Eu duvido que o bicho vai vir pra cá, mas... Nunca se sabe. Move o teuzinho pra cá. Vamos lá. A ferra. Não vai acertar lá na frente. Ela não acerta ninguém lá na frente. Tá bom. Vamos vir pra cá também com ela. Só que vamos esconder... Esconder mais pra cá, pro meio. Pra não tomar tiro, pra não dar merda. O novato... O novato pode vir pra cá, né, novato? Estamos mudando. Esse vermelhão do lado de fora da missão está incomodando. O japonês... É melhor o japonês ficar aqui, mano. O lança-grenada não chega lá. Acho que eu vou dar um overwatch lá pra frente. Ah, não pega. Foda-se. Vai pegar alguém. Não, ele usou o escudo. Beleza. O bicho foi pra trás da árvore. Ah, esse aí é um problema. Cadê os bichos mais fortes? Tipo, cadê... A Siren? Cadê o Acheron? Cadê os bichos mais pesadões, assim? Costumam ter nas missões. Só vai ter esses bichos aqui? O bicho... Nossa. Não sei como... Ah... Tem uns escondidos ainda, né? Caramba. Esse Prime é aquele que volta à vida quando a gente mata ele, se eu não me engano. Já devo ter topado com um inimigo desse aí. Em alguma missão. Tá, vamos lá. A granada chega até aqui. Eu vou precisar do seguinte. Sniper. Peek aim. Matar o inimigo eu não consigo de cara. Consigo sim. See you in the next flight. Eu vou arrancar a pinça dele, mano. O braço dele. Pronto. E eu irei meter um Overwatch nessa direção aqui. Na real, vou usar nessa direção aqui, velho. Qualquer um que passar vai tomar um tiro. Tá, vamos lá. Com o cara do Overwatch morto... Eu posso me mover pra cá. Com o meu Hellcannon. E errar o próximo tiro. Olha que legal, galera. Eu tenho certeza que eu vou errar esse próximo tiro. Então, como eu sei que eu vou errar... Eu vou dar um Overwatch. Na real, vou tentar acertar, vai. Ou eu vou até lá com a minha espada. Não, não acerto. Tá, eu vou tentar acertar, vai. Por que não, né? Vambora. Bum. Nossa. Era meio óbvio que eu ia errar esse tiro, né? A mira do cara é a mira de uma idosa? Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Aí é foda, mano. Targeting. Ah, tem que ser aqui. Nossa, não deu dano, tá ligado? Tá, esse bicho... É forte, mas nem tanto. Vamos fazer isso. Tipo, ele não pode correr e arregaçar a gente. É... Teria que andar muito longe. Se eu jogasse a granada aqui atrás, eu darei bastante dano nele. Vamos lá. Boa, desabilitamos o braço dele. Agora eu preciso acertar os outros, mano. Até onde vai a granada daqui? Será que eu consigo acertar o bisourinho? Nossa, vai pegar nas árvores. Já tô até vendo isso. Aqui vem o Fênix. Será que pega no bisourinho ou pega na... Vamos lá. Vai pegar em árvore, mano. É, era óbvio. Reloadando. Eu não devia ter usado essa granada. Foda-se. Agora já era. Sim. Ele ficou sem cover, mas agora já era. Na real, não já era, não. Vou dar um tirão nele. Se eu desabilitar o torso dele, ele não luta mais. Boa, acabou. Esse bicho aqui já não vai mais lutar no próximo turno. E eu ainda posso usar o decoy aqui, ó. Pro inimigo atacar. Aí sim, mano. Acho que eu vou avançar com o meu personagem Augmented pra cá. Se o inimigo meter a cara aqui, vai tomar um tirão de doze bem aqui de perto. Vambora. Ele tá sem os dois braços, esse bicho aí. Ele tá todo desmoralizado já. E aí sim. Nossa. Que tiro errado, mano? Que que você atirou na parede? Oh! Isso stings. Aê, funcionou. O decoy funcionou. Ele bateu na ilusão ali. Flau! Caramba. Pegou na armadura, mano. Tem que lembrar que eles voltam à vida, esses inimigos aí, se eu não me engano. E aí. E aí E aí Bora! Beleza. Eu poderia meter um tiro aqui. Mas peraí. O Mind Crush só pega dois, aí é foda. Eu tenho cinco tiros aqui, eu tenho... Vamos dar Armor Break. E vamos dar Adrenaline Rush aqui, vamos usar o nosso maior dano aqui. Eu não quero errar, mano. Eu não quero errar o tiro, então vai aqui. Beleza. Eu poderia matar ele, mas acho que os outros podem matar também. Deixa eu mirar aqui, que eu não quero errar. Boa! Boa! Eu dei o dano necessário que eu precisava. Hum... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu posso dar tiro de Shotgun com esse cara aqui, que seria o certo. Mas o bicho ali tá machucado, então acho que é melhor focar nesse aqui, mano. Não destruiu! Não, aí... Aí é foda. Não destruiu a parada, velho. Ae! Tá, ele tá Dazed agora. Vamos mostrar o que nós podemos fazer. Vamos pegar o que tá lá na frente. Nossa! Linear um golpe. E esse bruto aqui? Será que eu... Eu pego o mano no mato, tá ligado? Eu vou mirar no bicho lá na frente. Boa! Destruímos o braço dele e os itens que ele tá usando. Eu não tenho mais granada, mas eu posso dar uns tiros de granada... Posso meter granada nesse aqui. O besourinho. O besourinho talvez morra. Bum! Beleza, o besourinho morreu. Olhe. Eu não vou mirar naquele bicho ali. Que é o desperdício de dano aqui, né? Tá, quanto de vida esse bicho tem? 128. Quanto de vida esse aqui tem? 148. Eu vou dar um dano em área. Esse aqui ainda tá com a pinça, né? Putz, esse aqui ainda tá com a pinça. Mas eu não vou mirar o que tá aqui. Apenas a punta. Apenas a punta. Estão a punta. Apenas a punta. O que é o inimigo? Apenas a punta. Vamos mostrar o que podemos fazer. Já está lá. Por enquanto, a gente está indo bem aqui. Ele vai renascer. Se eu não me engano, ele renasce dessa parada aqui. Esse aqui está quanto de vida? 30. Vai tomar 20 para o sangramento. Vamos avançar. Próximo turno, a gente come o rabo dos caras que sobrou aqui. Eu vou atirar acho que naquele ali, mano. Acho que ele pode cuspir na cara da gente, se eu não me engano. Não, é só uma cabeça normal. Mas, porra. Eu vou atirar mesmo assim. Se não, ele fica em pé ali. Pode acontecer de ele dar visão para o inimigo. Sei lá. Vamos mover o Prist para cá para ele ficar seguro. Japonesa idiota. Nasceu um inimigo novo. Eu sabia que ia nascer um inimigo. Ah, ele já vai atacar? Ele já nasce dando... Já... Eita! Eu estou muito mal aqui. É isso? Já nasce dando porrada? Caramba! Machucou o Prist todo, mano. O personagem que eu escondi. Caramba! Nasceu dando porrada já no personagem mais fraco. No elo fraco da cadeia alimentar. Mar cloud, cara. 容ota! Quachucou. Quachucou. Em go profundo. Quachucou. 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 Esse aí eu não vou nem atirar, mano. Tá, vamos lá. Cara, quanto dano eu levei, mano. Sacanagem isso. Fui sniper. Profit. Vamos lá, vamos ativar o nosso polo de dano. Eu tenho que focar. Esse bicho, ele é inteiro uma coisa só, então não adianta arrancar o braço dele. Ele é a maior ameaça no momento, eu não posso me dar o luxo de focar outro. Vamos dar um grito aqui. Vamos se mover pra cá, pra cima. E vamos atirar no bicho aqui, no Triton Thug. E a Shotgun, maravilhosa Shotgun, ainda paralisou ele. Vamos pra cá, pra trás. Esse aqui não vai conseguir atacar. Esse aqui tá dazed. Mas ela consegue. Vamos lá. É pra matar. É pra matar, desgraçada. Aê. Aquele champion lá, eu erro feio. Eu não acerto aquele champion. Vamos matar esse aqui, vai. Só pra gente ganhar ponto. Vamos mirar nele. Só porque ele tá perto. O suficiente. Aê. Perdeu o braço. Perdeu os bracites. Ah, tem esse aqui que tá em pânico, né? Vamos avançar com o nosso pesadão aqui. Pesadão. Eu acho que vale a pena matar. Putz, eu tô com medo desse bicho aqui atacar, mano. Ele dá porrada no... Do preste. E o preste morrer pra ele. Vamos vir até aqui, vamos atirar nele. Por mais que ele esteja dazed, ele tá no range do preste, mano. Aê. O novato tem cura. O novato tem cura. No próximo turno, eu vou usar o novato pra curar o preste ali. Eu acho que eu posso pegar do inventário dele, mano. Vamos. Aê. Curado. Vamos. Só encerra. Acabou o turno desse aqui. Aquele ali não tem arma. Ele vai cuspir na nossa cara. Filha da puta. Ah, ele bate. Nossa. Eu não lembrava que ele tinha pinça. Pensei que ele tivesse só metralhadora. Beleza. Tate no yusha. Mata. Pera, não mata. Só atira no braço. Não matou. Ah, ele vai morrer pro sangramento. Ele vai morrer pro bleeding. Então eu vou dar um gritão aqui. E vou vir pra cá pra frente. Tem gente ali pra frente? Creio que não. Vamos mover o nosso pesadão pra cá? Daqui pra cá é quanto? É um, dois. Vamos mover pra cá. Percar eles no próximo turno. Oh, tem mais um aqui. Tá, então eu vou vir pra cá. Eu tinha esquecido que eu tinha um no meio ali. O sniper acerta daqui. Mas esse cara vai morrer. Não precisa acertar. Vou devolver o lança-granada pro velho. Tá, vamos lá. Posso jogar? Eu tenho... Eu tenho... Range daqui. Vamos pra cá, que eu não quero... Eu não quero ficar de cara com eles. Eles vão me ver e vão me matar, velho. Ah, sério, granada? Porra, granada! Eu não vou acertar ninguém daqui. Aqui eu vou. Aqui pega ali, ó. Aê! Deu bastante dano. Vamos pra cá. Eu tenho ligeira a impressão de que eles vão pro lado, os inimigos. Se eles forem pro lado... Overwatch aqui. O Prist é o seguinte. Eu acho que eu vou matar eles com dano viral, velho. Pronto, mata aí. E aí? Deu uma travada? Ah, beleza. Esse bicho, ele vai renascer. Olha que merda, galera. Olha a merda, cara. Tomara que ele não venha direto no Prist, mano. Ah, vai. Prist, pelo amor de Deus. Ele vai... Olha só, cara. Outro bicho vai renascer e vai sair batendo já nos outros. Não venha o Prist, cara. Fica longe do Prist. Fica longe. O outro jogou granada. O outro jogou granada. Não dá dano no Heavy, mano. Beleza, ele bateu no Prist de novo. Porra, Prist. Porra. Beleza. Beleza. Dá tiro. Dá mais tiro. Vem pra cá, pra frente. Dá um tirão nele. Pia da puta. Aê. E vem pra cá, mano. Pra árvore de novo. Matar ele com a espada. Vlau. Toma. Vou dar o Warcry. Pronto. Desse jeito, esse bicho não anda. Vamos meter um tirão de doze de perto aqui? Beleza. A asa foi desabilitada. Porra, mas a asa não é o suficiente, mano. Ele tem que ser desabilitado pra não andar. Porque se ele andar, ele faz estrago. Vou metralhar ele. Ah, porra. Jogo. Ah, esse jogo tá de sacanagem. Beleza. Porra, jogo. Tá de sacanagem comigo, jogo. Beleza, mano. Eu vou tentar parar eles. Vai morrer pro sangramento, esse bichinho aí. Beleza. Não, aconteceu nada de ruim. Vamos vir pra cá. Metralha, esse aqui. Aquele bicho vai morrer pro sangramento, né? Então, vamos pegar o objetivo da missão aqui. A missão vai acabar assim que o bichinho morrer. Beleza. Ah, o Prit tem quanto de vida? 30. Não vai morrer, não. Esse bichinho aqui vai morrer no próximo turno. Aê. Explodiu. Boa. A esfera estilhaçada. Recuperamos uma esfera metálica de origem desconhecida. Possivelmente um artefato antiluviano. A escrita nela, o que foi deixado... Bate com as notas do Dr. Symes. Beleza. Beleza. Pegamos bastante coisa aí. A gente liberou uma missão na Antártica. Caralho. Vamos fazer aqui os equipamentos gastos. Bom, galera. Acho que é isso, mano. Próxima missão é aonde? Próxima missão é longe pra caralho. Nessa base aqui não tem um negócio pra gente se curar. Precisaria construir uma enfermaria aqui. Acho que o certo seria... É foda, né? Construir coisas na... Vai levar a treinatinha. Vou voltar pra fazer. Foda-se. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Próximo vídeo a gente se vê aqui com mais Phoenix Point. Galera, eu tô postando The Walking Dead da Telltale Game. Tá todo dia, uma da tarde, um episódio. E à noite eu tô fazendo uns long plays. De um jogo que eu tô zerando. E eu faço estreia. Então é o momento que eu tenho pra... Sei lá. Trocar uma ideia com vocês enquanto a estreia tá rolando. Beleza? Então, falou.